...alineado no projeto, seria um prejuízo muito grande, porque tem pessoas na década de 20 ou 25 e trabalhou no município, isso é possível, e tem muitos casos desses. Então nós, como presidente em exercício, na ausência do nosso presidente Catulé, eu acompanhava de perto, fui cobrado muitas vezes pelos professores, inclusive um dos que me acompanham sempre nesse procedimento foi o professor Reginaldo, que está presente aqui na nossa galeria, e eu me impendi bastante no sentido de agilizar, porque o tempo que foi dado pelo tribunal me parece que termina no final desse mês, e nós não quis dizer que esses funcionários fossem prejudicados, oficiei ao prefeito em exercício com o Marinho do Fundo, que esse projeto estava na Procuradoria, e pedi a urgência para vir para cá, outra preocupação que foi com o Redador Catulé, Presidente da Casa, e antes de você chegar, eu cheguei no gabinete com ele, mandei pedir o projeto, como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu dei o meu parecer pela aprovação do projeto, apenas excluindo uma linha do projeto, o inciso 2, o artigo 2, para beneficiar ainda mais professores, o que vai ver caso é algum professor que esteja sendo algum cargo de confiança, ou que esteja afastado em disponibilidade, e esses aí seriam prejudicados, e excluindo para que todos possam ser beneficiados, portanto, essa é a caridade de parabéns, e parabéns a todos os servidores do nosso município pela aprovação desse projeto. Queria, como eu vou fazer amanhã, que eu possa ser a lei, seu Presidente da Casa também, e qualquer vereador possa fazer, pedir ao prefeito municipal que sancione essa lei ainda amanhã, certo? Era isso.